Bombeiros voluntários podem auxiliar bombeiros militares em Santa Catarina. Reta final para definição de nomes que vão compor as comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Lei estadual proíbe empréstimos a aposentados e pensionistas. Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Secretaria de Estado da Segurança Pública quer ampliar os serviços prestados pelos bombeiros comunitários em Santa Catarina. Um projeto de lei com este objetivo já tramita na Assembleia Legislativa. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pode contar com o serviço de até dois bombeiros comunitários por dia em cada quartel. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2017 e regulamentada dois anos depois, garante a atuação desses voluntários treinados, permitindo que eles recebam pagamento pelo dia trabalhado e uma série de indenizações, como ocorre com os guarda-vidas civis que atuam nas praias. A lei permite que os bombeiros comunitários auxiliem a corporação militar em atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e busca e salvamento. Mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública quer ampliar a atuação dos voluntários. No último dia 9, o governo do Estado enviou ao Parlamento um projeto de lei com este objetivo. A intenção é adequar o que hoje está estabelecido como atividade voluntária no Corpo de Bombeiros Militar. O projeto altera a emenda e um dos artigos da Lei de 2017, para permitir que os bombeiros comunitários atuem não só nas operações de emergência, mas também nos programas e projetos sociais, ajudando os militares no trabalho de prevenção. O bombeiro comunitário foi uma alternativa encontrada pelo Corpo de Bombeiros Militar no final da década de 90 para minimizar a escassez de efetivo e para agilizar o atendimento à comunidade. Hoje, o Estado conta com aproximadamente 20 mil desses voluntários. Com o novo projeto de lei protocolado na Assembleia, o governo pretende incentivar programas de prevenção a ocorrências e também ajudar a sociedade a saber superar adversidades como catástrofes e outras emergências que impactam na segurança pública. Tem se tornado comum aposentados e pensionistas serem surpreendidos por empréstimos que nunca pediram. Mas essa prática deve deixar de existir em Santa Catarina. Uma lei estadual proíbe a prática. O deputado Jair Mioto apresentou o projeto de lei que favorece beneficiários do INSS. De acordo com a proposta, fica proibido o crédito de recursos de empréstimos e financiamentos por parte de instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. Aposentados se queixam de receber empréstimos que não pediram. O dinheiro é depositado na conta sem o consentimento e sem a existência de um contrato. O projeto prevê multa de 50 salários mínimos que deve ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que proíbe as instituições financeiras de realizarem crédito na conta, principalmente de pessoas beneficiárias do INSS, eles recebem um crédito na conta sem autorização, não se sabe como que essas agências financeiras conseguem os acessos da conta CPF e presume-se que a pessoa não se manifestando num período de tempo, ela acaba aceitando aquilo e já vem toda uma cobrança. Então, estamos querendo proibir isso, principalmente com relação aos aposentados, que têm sido muito prejudicados com esse projeto. Termina na próxima semana o prazo para que partidos políticos e blocos parlamentares definam os nomes dos deputados que vão compor as 20 comissões mais a Comissão de Ética e Decoro da Assembleia Legislativa. A composição dessas comissões é renovada a cada dois anos ou sessões legislativas, que começam sempre no dia 1º de fevereiro, indo até 31 de janeiro do ano seguinte. Esta renovação ocorre sempre na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura, que tem um total de quatro anos. Já a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pode mudar todos os anos. Quatro comissões são compostas por nove membros. São elas a CCJ, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Ética. As outras 17 comissões têm sete integrantes cada uma. Entre elas, a de Saúde, Educação, Cultura e Desporto, a de Segurança Pública e a de Agricultura. Este ano, terceira sessão legislativa, haverá a recomposição das comissões. Mas como dividir as vagas entre os 40 deputados? O Regimento Interno do Parlamento catarinense detalha todas as regras. Os sete parlamentares que integram a mesa diretora não podem fazer parte das comissões. Os outros deputados têm que, obrigatoriamente, fazer parte de pelo menos três desses colegiados. E na hora de definir a divisão das vagas, é preciso levar em consideração o tamanho das bancadas partidárias no dia 1º de fevereiro do ano em vigor. Quanto mais deputados tiver um partido ou um bloco parlamentar, maior será a quantidade de vagas a que tem direito. Desta vez, nas comissões com nove membros, terão direito a duas vagas o bloco formado por MDB e Partido Novo, com dez deputados. O bloco, composto por PSL e PL, também com dez parlamentares. E o bloco social-democrático, que reúne PSD e PSC, composto por seis parlamentares. Os demais blocos e partidos têm direito a uma vaga cada um em cada uma das quatro comissões. São eles, o bloco social-democrático republicano, composto pelo PDT, PSDB e Republicanos, que tem cinco deputados. E o bloco que reúne o Progressistas e o PSB, com outros cinco parlamentares. O PT, que não integra nenhum bloco, também tem direito de indicar um deputado para cada uma dessas comissões. Nos outros 17 colegiados, aqueles com sete membros, apenas o bloco formado por MDB e Partido Novo, tem direito a duas vagas em cada comissão. Os demais blocos e o PT ficam com uma vaga cada. Na abertura da sessão ordinária do último dia 3 de fevereiro, o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Kennedy Nunes, comunicou a divisão das vagas, que vai valer para o bienio 2021-2023. A partir dessa comunicação, os líderes partidários têm prazo de cinco sessões ordinárias para indicar os membros de cada comissão. Se não indicarem dentro deste período, o presidente pode definir os nomes por sorteio. Após a indicação dos parlamentares pelos líderes, a Assembleia promove a instalação de cada uma das comissões, com a eleição do presidente e do vice-presidente de cada colegiado. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem, entre outras atribuições, a de analisar os aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa dos projetos, e ainda decidir sobre diversas outras questões, que vão de pedidos de licença do governador e vice até a criação de novos municípios. Já a Comissão de Finanças e Tributação deve estar atenta a aspectos financeiros e orçamentários dos projetos de lei e das ações do governo, que tratam, por exemplo, de dívida pública, licitações e contratos, empréstimos e financiamento e divisão de receita tributária. Os temas das outras comissões variam de saúde, educação, agricultura e segurança pública até a defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência. As comissões permanentes têm por finalidade deliberar sobre projetos de lei e outros assuntos de interesse da sociedade catarinense, acompanhar os planos e programas do governo do Estado, fiscalizar o uso dos recursos públicos, realizar audiências públicas, entre outros eventos, de acordo com o tema e a área de atividade de cada um desses colegiados. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site, nas redes sociais. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Legenda Adriana Zanotto